Oi pra todos, não sei se vocês ainda se lembram, mas eu sou Daniel Cury do Mister Chat. Depois de um hiato de três semanas em que eu senti muita falta de fazer os vídeos, nós estamos aqui de volta e com um vídeo que tem uma proposta até então inusitada aqui no canal. Eu queria antes de mais nada dizer para vocês que hoje não tem um live chat, eu não estou assistindo a essa premia com vocês aqui, porque eu tenho um compromisso hoje sábado, bem no horário do vídeo, mas o vídeo vai ser curto também, então talvez nem desse para a gente conversar como normalmente a gente conversa nos outros vídeos. Mas então a proposta vocês já viram qual que é, né? E eu queria começar, porque na verdade durante essas três semanas que eu não fiz vídeo, que a gente não se encontrou aqui no canal, eu viajei e uma parte desses dias eu passei no Brasil. E foi uma viagem muito legal, eu queria também agradecer a todo mundo que fumou junto comigo lá, foi uma interação muito bacana com as pessoas e principalmente me aproximou um pouco mais do mundo de charutos aí no Brasil. Então foi uma estadia muito legal e eu tive aí acesso, né? Deixa eu só puxar aqui. Eu tive acesso aos charutos brasileiros. Eu estava lá e achei que ali era o momento que eu teria que decidir se eu ia fazer ou não review de charutos fabricados no Brasil. Esse tema já foi discutido, eu acho que duas vezes no grupo do WhatsApp, o Mr. Charuto, e houve, no grupo especificamente, houve uma divisão bem equilibrada entre as duas opiniões que eu deveria fazer e que eu não deveria fazer. E todas as ponderações para os dois lados, muito válidas, né? Que realmente me deixaram em dúvida se seria conveniente fazer, seria legal para o canal, para o projeto e tudo mais. Muita gente dizendo que gostaria muito de saber a minha opinião a respeito de charutos brasileiros e outras pessoas dizendo que não, que não vinha o caso, que a proposta do canal se sustenta por si só sem precisar dessa versão brasileira, né? De avaliação de charutos. Acho que as duas têm fundamento, para falar a verdade, a contrária aos reviews dos charutos brasileiros, eu acho que ficou um pouco mais dominante do que a outra a favor dos charutos brasileiros, mas eu acabei não levando a ideia adiante. E agora, estando aí no Brasil, eu acho que chegou a hora de eu decidir. E eu decidi fazer. Eu vou explicar para vocês como que eu pretendo fazer isso. E também está aberto a sugestões de vocês também, mas eu vou tocar nesse assunto mais para frente um pouquinho. Uma outra... Desculpa, esqueci de abaixar o volume. Uma outra... Uma das razões também, uma das outras razões para eu fazer esse... Optar por fazer esses reviews, é o fato de ser esse, de longe, a maior... De ser essa a maior sugestão que eu recebo, tanto nos comentários aqui, nos vídeos, no YouTube, como em contatos diretos que as pessoas fazem comigo através do WhatsApp da página Mr. Charuto Loja, no website, ou através de Facebook, de Instagram. As pessoas sempre me perguntam quando eu vou fazer, se eu já fiz deste charuto, assim, assim, nacional, brasileiro, se eu já fumei algum, o que é que eu acho e tudo. Então, aí, por essas e outras, eu achei que era um momento de levar adiante essa ideia. E eu tenho aqui... Deixa eu pegar só para mostrar para vocês. Eu fiz uma seleção, eu adquiri alguns charutos. Eu vou mostrar um a um depois, mas só para vocês verem aqui o bolo. Um belo conjunto de charutos brasileiros. Os celofanes estão meio fora de posição, porque eu tive que fotografar, então eu tirei do celofane. E... Então, seria... Eu tenho aqui nove blends. Se eu parar, eu adquiri nove blends. É importante dizer também... Que eu adquiri esses blends, tá? Não é oferta de nenhuma loja, de nenhum distribuidor, de nenhuma tabacaria, de nenhuma fábrica, nenhum produtor, tá? Ninguém sabe, eu não entrei em contato com ninguém envolvido em charutos aí no Brasil. Esse vídeo não é um vídeo promocional, eu não estou promovendo nenhum charuto, como eu nunca fiz para nenhum charuto, muito menos com charutos brasileiros. Então, eu comprei os charutos e nós vamos aí juntos decidir quais serão avaliados. Mas, então, desse grupo aqui, eu pensei o seguinte, são nove charutos, não tem sentido. Eu também não quero, eu acho que não tem sentido, fazer review de nove charutos. Aí sim, desvirtuaria a ideia do canal, baseado na minha experiência, por morar aqui nos Estados Unidos. Mas o que eu acho que é uma forma legal de fazer? Vocês vão escolher quais charutos serão temas de vídeos review aqui no canal. Eu pensei em dois charutos. E como que vai funcionar isso? Neste vídeo aqui, eu peço para vocês comentarem o nome do charuto que vocês mais se interessam em saber a minha opinião a respeito dele ou de ter um vídeo review sobre ele. Os dois mais votados, os dois mais citados, eu vou fazer um vídeo review de cada um. Está certo? Então, eu vou pedir para vocês comentarem aqui só o nome do cigarro que vocês querem. Se vocês quiserem fazer algum outro comentário, alguma sugestão e podem sugerir o que quiser, até sobre esse processo, alguma ideia mais legal do que essa que eu tenho, a gente muda, não tem problema nenhum, a gente vai em uma outra direção. Mas faça esse comentário mais longo num comentário à parte. Faça dois comentários, um com o nome do charuto e um segundo com a sua sugestão. Fica mais fácil para eu contar. E chegar nos números dos dois mais citados. Está legal? Então, vamos lá. Eu vou mostrar charutos um por um com foto para vocês verem exatamente quais charutos que são. E nessa seleção, foi uma seleção que eu fiz baseado no que eu vejo em Facebook, no Instagram e principalmente no grupo do Mr. Charuto no WhatsApp. Quais charutos que o pessoal posta e comenta que gostam, que não gostam, que eu gosto mais dessa marca, não gosto daquela e tudo. Então, eu tentei fazer aí um apanhado geral, pelo menos das marcas, os blends, talvez eu tenha falhado em algum, não é tão popular, não é tão conhecido, não sei. Foi o que eu vi lá disponível na loja que eu comprei. Mas vamos lá, vamos ver qual que é e vocês votem no nome do charuto que te interessa. Então, vamos lá, vamos aos nomes dos charutos. Eu vou tirando aqui numa ordem totalmente aleatória, tá? Primeiro é, acho que melhor eu ler aqui a informação oficial. É um charuto Gran Amazônia Robusto com o Ring Gage de 52. Esse é o primeiro. O segundo é o Alonso Menendez del Patron Robusto. O terceiro vai ser o Diogenes Puentes Premium Robusto Conerica, no Ring Gage de 52. Hoje está gelado aqui, a umidade está baixíssima. Então, eu quero colocar os charutos de lá de volta rapidamente. Vamos agora ao quarto, que é o Monte Pascual Exportação Robusto. Este aqui é o Bucaneiros Gold. Eu não me lembro o resto da descrição dele, porque ele não tem a celofane com a etiqueta. Aqui tem o Deniman Torpedo 52 Mata Fina, desculpa. Edição limitada. Aqui é o Leite Alves Bezuque Wrapper, em Robusto. Temos dois mais aqui, que é um deles é o Dona Flor Reserva Especial. Acredito que seja um Robusto também. E, finalmente, o Diogenes Puentes Atrevidas by Condessa. Então, são esses charutos, nove blends diferentes. Deixa eu colocá-los de volta aqui, para que eles não percam totalmente a umidade. Então, são isso. São nove charutos diferentes, nove blends diferentes. Dois são da mesma fábrica. Eu acho que são, os dois são da Diogenes Puentes. Acho que é isso mesmo. Eu estou fumando um charuto novo aqui. Não estou conseguindo prestar muita atenção nele. É o Eagle Rare. Se remete ao Bourbon Eagle Rare. Primeira vez que eu fumo, mas é... O ring gauge dele é um pouco gordo. Ele está um pouco difícil de puxar. Mas, quem sabe, eu até faço um review dele. Eu tenho, acho que mais uns dois ou três desses. Mas, então, tá. Então, é isso aí. Eu pensei em fazer o seguinte. Vai ser o primeiro vídeo da... Falar de uma outra forma, acho que vai ser mais fácil. Eu vou deixar... O vídeo está indo hoje ao ar, dia 4. Eu vou deixar em aberto esse período aí de votação, vamos chamar assim. Até mais ou menos o dia 15. Porque o vídeo do segundo mais citado vai ao ar no dia 18 de dezembro. E no dia 25, que é o próximo sábado, eu faço o vídeo do charuto mais votado. E dia 25 de dezembro é o dia de Natal. Então, vai ser uma oportunidade legal. Eu vou ficar muito honrado de passar um período do dia de Natal junto com vocês, assistindo o vídeo juntos e com o live chat. No dia 11, próximo sábado agora, vai ter um review normal. Um review até de uma marca que eu ainda não fiz vídeo nenhum. Vou apresentar para vocês uma outra marca de charutos não cubanos. E eu acho que é mais ou menos isso mesmo que eu tinha para... Ah, uma coisa legal também. Isso é a última coisa que eu devo falar. Que esses dois vídeos de avaliação do charuto brasileiro, provavelmente eu vou fazer mais no formato do short review. Que eu acho que eu não sou a melhor pessoa do mundo para falar, contar as histórias e obter as informações mais técnicas, ou não técnicas, mas as informações por trás do blend, as histórias que normalmente eu conto e as informações que eu compartilho com vocês nos vídeos normais, porque eu não convivo, eu não tenho intimidade, eu não tenho o dia a dia do mundo de charutos no Brasil. E também eu tenho certeza que aí mesmo vocês vão conseguir informações mais precisas, mais relevantes e até mais informações em geral, nas fontes que tem aí, alguma revista, canais aí, canais que talvez não sejam tão promocionais como os canais que eu vi mais tempo atrás e tudo. Ou então mesmo as pessoas, quando você vai na loja, um vendedor mais capacitado, mais conhecedor de tudo, pode te dar informações muito mais legais do que eu vou procurar. E eu acredito que seja difícil também encontrar online a mesma quantidade de informações que eu encontro aqui dos charutos da Nicarágua, da República Dominicana ou de algum outro país aí da América Central ou do Caribe. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Eu espero que todos votem, que todos deixem aí a sua opinião, coloquem na urna dos comentários qual o blend que prefere. E os dois mais votados, a gente faz charutos juntos. E comentem também, compartilhem no seu Facebook, no seu Instagram esse vídeo para que mais gente possa votar, para que essas duas escolhas realmente representem a vontade da maioria das pessoas que porventura se interessam em participar aí dessa ideia nova do canal Mr. Charuto. Então, muito obrigado. Até a semana que vem com um vídeo novo e até a outra semana com o primeiro vídeo dessa série dos charutos brasileiros. E até lá, fumem bem. Tchau. E aí E aí E aí